Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mirela do canal Me Ensina e aqui no meu canal eu gosto de compartilhar as coisas que eu mais tenho experiência e que são marketing, para a gente aprender a fazer dinheiro, viagens, que é onde a gente vai gastar o dinheiro e superação, que ao meu ponto de vista é aumentar o meu poder de realização. Então tudo bem que esse tema surgiu na minha vida por eu ser cadeirante e tudo mais, superação, mas qualquer pessoa pode aprender sobre superação, que como eu falei no meu ponto de vista é aumentar o seu poder de realização. E hoje o tema do vídeo de hoje é ligado a isso, a superação que é o nosso desenvolvimento pessoal e hoje eu vou falar sobre crenças limitantes ou bloqueios mentais e assim, esse assunto surgiu com essas palavras, crenças limitantes, quando eu comecei a estudar marketing que já faz, marketing digital, no marketing eu já estou há mais de 15 anos, mas o marketing digital que eu comecei a estudar mais ou menos em 2016 para 2017. E aí quando você começa a estudar marketing digital, eu comecei a participar e comprar cursos, palestras, participar de eventos e comecei a entender que por que que algumas pessoas têm um desempenho maior, por exemplo, conseguem ter um desempenho maior, por exemplo, de faturamento, de empresa, de negócios e outras não conseguem, né? E eu mesma, né, percebi que para entrar nesse mundo do marketing digital, eu sentia muita dificuldade, eu já tinha um negócio, eu vendi, eu sei vender muito bem no negócio, mas o que que acontecia? O que que eu percebi? No meu negócio eu não preciso, eu não precisava estar, né, na frente das câmeras o tempo todo, era um negócio que, por ser um produto físico, eu fazia o marketing mais do branding, da marca, do negócio, dos produtos, da divulgação do resultado dos produtos, dos clientes e eu não precisava estar ali, é, me vendendo como eu fosse o produto, né? Então, quando eu entrei para o marketing digital, comecei a pesquisar, fazer cursos e tudo mais, vender mentoria, vender aula, vender tudo isso, eu comecei a sentir muita dificuldade, porque eu não conseguia, né? Eu até tentava, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho vídeos aqui no meu canal do YouTube há muito tempo, há muitos anos, né? Eu já fui entrevistada na televisão, a minha dificuldade não é em si estar aqui na frente da câmera, mas algo que eu não conseguia explicar. E aí eu aprendi, né, que existem bloqueios mentais, existem crenças limitantes que podem estar atuando na sua vida e te impedindo de fazer algo que você goste muito, ou que você queira fazer, né? Então, quando você se sentir que, ah, não tô conseguindo tal coisa, eu quero, mas não estou conseguindo, provavelmente pode ser que você tenha crenças limitantes, bloqueios mentais que estão te impedindo de alcançar isso, né? E a questão é a seguinte, né? O objetivo desse vídeo hoje é só explicar pra vocês, né, que pessoas que ainda estão caminhando nesse mundo e que precisa aprender ou querem entender o que é uma crença limitante, né? Você já ouviu falar, mas não consegue entender direito, você já leu, você já estudou, mas ainda não consegue assimilar isso, eu vou tentar explicar de uma maneira simples pra vocês o que que são essas crenças limitantes, né? Quais são, como identificar e como mudar essas crenças, né? Bom, crença limitante, na verdade, é essa palavra limitante é que dificulta a compreensão do que é uma crença limitante, tá? Tudo que você tem como verdade pra você, tudo que é as suas ideias, tudo que você aprendeu, tudo que você considera como verdade, tudo aquilo que você foi ensinado, são crenças, tá? São crenças. E o que torna uma crença ser ela limitante ou não? É quando essa crença, ela se torna uma pedra, tá? Ela se torna uma pedra que impede você de seguir naquela direção. Então, uma crença limitante vai, são ideais que você tem na sua mente, são ideias, são verdades que você tem na sua mente e que, por algum motivo, ela se torna um bloqueio, né? Pra você seguir naquele caminho. Agora, nem todas as pessoas, às vezes a pessoa tem a mesma crença, mas nem todas, mas pra nem todas as pessoas essa crença vai ser limitante, né? Aí é que está a dificuldade de entender o que é uma crença limitante pra você. Por quê? O fato, por exemplo, olha, muita gente fala sobre a questão financeira, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas têm facilidade em fazer dinheiro, em crescer financeiramente e outras pessoas têm dificuldade. Então, provavelmente, as pessoas que têm dificuldade têm, as crenças dela estão limitando ela. Agora, a pessoa que está com facilidade, às vezes tem essas mesmas crenças. No entanto, ela consegue diblar, né? Ela consegue transpor essas crenças. Essas crenças não se tornam limitantes pra aquela pessoa. Já pra outra pessoa, ela se torna limitante. Então, de maneira geral, o que eu acho que é importante você entender é que tudo que você tem como ideia, tudo que você tem como crença, tudo que você tem como como verdade, elas podem ser limitantes ou não. Então, não é que aquela aquela verdade ela é ruim ou é boa, né? Ela pode ser ruim, pode ser boa, mas ela pode ser que ela seja limitante na sua vida. Por exemplo, você foi criado de uma maneira que as pessoas falam. Ah, eu vim de uma família humilde, seja humilde, tenha respeito pelas pessoas, não passe por cima das pessoas. Tudo isso é óbvio que é bom, tá? Tudo isso é óbvio que parece ser muito bom, você ser humilde, parece ser muito bom, que você tenha bom coração, que você não passe por cima das pessoas. Tudo isso, a gente crê que é bom. Só que isso pode estar te impedindo de seguir adiante. Agora, aí é que vem, né? Bom, então quais são as crenças? As crenças são tudo que você acredita, tudo, tudo. Se você acredita em algo, aquilo é uma crença e aquilo, ponto. Ela pode ser limitante ou não, né? Ela pode ser limitante ou não. Como ela pode ser, ao contrário de limitante, ela pode ser propulsora, né? De algo. Então, é... Por exemplo, eu tenho um bloqueio para me expor nas redes sociais, tá? Pra mim tá claro isso, pra mim, que eu tenho esse bloqueio. Eu tenho esse bloqueio. Por exemplo, eu fiz um ano, eu, pelo menos uns anos atrás, eu não gostava nem de tirar foto, não gostava de ver minha foto. Quando eu vi a minha foto, eu não gostava. Não que eu me achasse feia, não é bem isso, mas eu não gostava. Eu não gostava de me ver em fotos, raramente. Pra eu tirar uma foto, eu precisava tirar, tirar, bater, pousar, virar. Quando eu olhava naquilo, eu não gostava. Por exemplo, eu não tirava... Se eu pegar minhas fotos antigas, eu não tenho foto sorrindo. Eu não tenho foto sorrindo. As minhas fotos eram assim. Sempre. Então, são bloqueios. E aí que eu fui entendendo, né? Que eu tinha esse bloqueio. Não é só entender que você tem um bloqueio, mas entender que esse bloqueio, ele vai ser... Ele na minha vida tava me impedindo, né? De fazer coisas que eu queria fazer. Por exemplo, postar vídeos na internet. Por exemplo, ser mais espontânea. Tá aqui falando com vocês de uma maneira super espontânea, de poder tá usando, sei lá, isso aqui, ó, no pescoço, que hoje eu tô colocando aqui, né? Esse... Tipo, um colarzinho que eu peguei da minha filha, que tem esse chocalho, né? Com certeza, né? Se eu... Se fosse alguns anos, algum tempo atrás, até hoje, pra mim, eu tava aqui, ó, antes de começar o vídeo, coloquei e fiquei assim, acho que mais de meia hora tentando, ensaiando, se eu ia deixar ele ou não ia deixar. Por quê? Porque existem muitas amas, muitas coisas, muitos bloqueios que acham que, tipo, é ridículo, é... Sei lá, pode parecer uma conotação pejorativa, pode parecer isso, que o que vão pensar, né, disso... Eu, Mirella, não me tenho muita preocupação em relação ao que as pessoas pensam sobre mim, isso já há muito tempo, né? Mas, se eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, é obviamente que eu estou me... Eu vou me preocupar, porque o vídeo é pra vocês, né? Agora, a minha vida particular não é para as pessoas, então, a minha vida particular, eu não me importo o que as pessoas pensam, deixam de pensar, né? Isso eu já... Já tenho mesmo dentro de mim, eu não... Realmente não me importo, né? Mas eu estou fazendo um vídeo, né? O propósito do vídeo é... Passar essa informação pra vocês. Agora, é óbvio que eu teria uma preocupação. Então, o que as pessoas vão pensar de estar usando isso, né? De estar usando esse colar aqui, nem sei o nome disso aqui. Mas, enfim. Agora vem o mais difícil, né? Que seria assim, bom, então eu já sei o que são crenças limitantes, né? São todas as minhas crenças, são tudo aquilo que eu acredito, e isso pode ser limitante ou não ser limitante, tá? Então, fique claro, então, isso. Como identificar? Eu vou identificar naqueles pontos que eu tenho dificuldade. Se eu tenho dificuldade em falar em público, é porque eu tenho uma crença... Alguma crença minha está me limitando àquilo. Se eu tenho dificuldade em fazer dinheiro, né? Se eu estou na pobreza e não consigo sair da pobreza, Eu quero sair porque tem gente que não quer. Tudo bem. Agora, se você quer algo que você quer e você não consegue, É porque alguma crença sua está te limitando. Então, se eu quero estar aqui no vídeo, se eu quero falar em público, Se eu quero passar minha informação e eu não estou conseguindo, É porque há crenças dentro de mim que estão me bloqueando. Então, eu não sou terapeuta, tá? Que fique claro, eu não sou terapeuta, eu não sou coach, Eu não sou especialista em terapias. Eu sou uma estudiosa, né? Eu nasci numa família budista, então eu tenho muito conhecimento sobre budismo, Uma filosofia de vida que vai de encontro muito ao desenvolvimento pessoal. Vou fazer vídeos sobre budismo aqui para vocês, aos poucos, Indo entendendo, né? Essa parte do desenvolvimento pessoal, como o budismo me ajuda nisso. Porque em muitas áreas eu vou, eu deslancho, eu vou bem. Só que nessa parte, assim, de aparecer, de fazer vídeos, De fazer, de conseguir escalar financeiramente maior, né? Dentro do marketing digital, porque o marketing digital exige, Mais ou menos, que você esteja na frente das câmeras. Então, nessa parte eu tenho dificuldade. E foi aí que eu fui entendendo, então, esses bloqueios, Essas crenças limitantes. Então, se você tem algo que você está sentindo uma dificuldade, Você não vai para frente naquilo, Há ali que você consegue identificar. Então, quais são, quais são as crenças? Você já sabe que é tudo, tudo que você pensa é crença. E onde você vai encontrar as limitantes? Naquilo que você não está conseguindo realizar. Que você quer, mas não está conseguindo realizar. Então, você precisa identificar naquilo, naquele ponto, Quais são os seus medos, né? Ah, eu tenho vergonha de aparecer, Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, Eu acho que é feio ficar... Eu, por exemplo, olha, eu posso ter a seguinte ideia aqui. Ah, não vou fazer vídeo, Porque eu tenho uma visão de que as pessoas são livres Para pensar aquilo que elas querem, né? Eu acredito muito nisso, na liberdade. Então, eu, de fato, penso assim, né? É uma crença. Eu, de fato, penso que você é livre para pensar o que você quiser. Se você quer considerar isso certo, Ou quer considerar isso errado, Você é livre para fazer isso. Então, como que eu, Mirella, Vou colocar um vídeo falando algo como verdade, né? Olha, eu estou aqui ensinando para vocês O que são crenças limitantes, Quando eu acredito que você não tem que acreditar em ninguém. Ou que você tem que ter as suas próprias ideias. Não fica um pouco contraditório? E é aí que uma crença pode te bloquear. Você não consegue fazer algo porque, na sua ideia, Aquilo pode parecer errado. Ou pode parecer inadequado. Ou pode parecer... Né? Então, tem várias questões. Então, eu acho que agora você já consegue, né? Saber o que são crenças, Você já consegue identificar aonde estão essas crenças. Naqueles pontos que você não está conseguindo evoluir. E agora, como mudar? Como mudar? Bom, primeira coisa, eu acho que você pode escrever Quais seriam as crenças que estão te impedindo de ir para frente? Então, por exemplo, você quer ser um ator. Você quer ser um ator, Mas quando você está treinando a sua fala, Você não gosta da sua fala. Então, como você pode mudar isso? Treinar a sua fala, né? Treinar. Ficar melhor naquela fala. Você tem que fazer isso. Porque se aquilo que está te bloqueando, Você precisa trabalhar naquilo. Por exemplo, Como mudar? O fato, por exemplo, de você pensar. Eu virei ela como empreendedora, por exemplo. Vou dar um exemplo particular que fica mais fácil de explicar. Como líder, eu tenho muita dificuldade de ser uma líder. Eu já tive uma empresa com cinco funcionários de CLT, por exemplo. Então, na minha empresa, eu tinha cinco funcionários com carteira assinada, Que tinha que entrar tal horário, sair tal horário. Só que eu, como líder, não me considero uma boa líder. Eu tinha dificuldade de ser uma líder. Por quê? Vamos supor que a pessoa liga e fala assim, Oi, Mirela. Hoje aconteceu um problema, eu não vou poder ir trabalhar, tal, tal, tal. Então, eu ficava um pouco sem reação. Eu não sei o que fazer. Por quê? Eu me colocava no lugar da pessoa. Bom, mas eu não posso exigir da pessoa. Poxa, coitada. Ela teve um problema. Eu sou muito conivente, né? Eu sou muito compreensiva. E isso... Aí é que está a questão. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas um líder precisa não ser o contrário, né? Não é que o líder precisa ser uma pessoa má. Mas o líder precisa ter algum tipo de característica para que essa crença não impeça ele de liderar a sua empresa. Porque se todas as pessoas começam a faltar ou não rende aquilo que precisa render, a empresa vai ter dificuldade. E se esse líder não tem alguma característica para suprir aquela questão ali de liderança, ele vai ter problema. E eu identifiquei isso. Eu ia muito bem na minha empresa, no meu negócio, muitos e muitos anos. Mas quando a empresa começou a crescer, começou a crescer, e contrata mais funcionário, e mais funcionário, e tal, tal, tal. Eu, tipo, perrei, né? Porque alguma coisa aqui não vai bem. Então, eu tinha essa falha. Então, percebe que na nossa vida, não há uma coisa assim, ah, você nunca vai ser 100% perfeito em tudo, você nunca vai eliminar as suas crenças, porque elas estão enraizadas em você. Só que você pode trabalhar algo, trabalhar outro tipo de comportamento, outro tipo de ideias e acrescentar crenças e acrescentar características que possam, então, suprir aquele problema que você tem naquela situação. Porque tem pessoas que têm a mesma crença, mas elas conseguem liderar, porque elas têm outras bagagens, né? Então, você vai identificar quais seriam essas suas crenças e vai trabalhar para melhorar aquilo que você identifica como sendo uma falha. Por exemplo, eu identifiquei que era uma falha minha, ter vergonha, vamos chamar assim, de bater uma foto sorrindo. Fazendo qualquer careta, vai. Nossa, para mim era um absurdo eu tirar uma foto fazendo uma careta, sorrindo, o que fosse, né? Então, eu comecei a trabalhar sobre isso, trabalhar nesse ponto. Então, eu fiz um ano que eu tentava bater uma foto, uma foto por dia e postar no meu Instagram. Eu bati uma foto, não importa. Todos os dias eu tinha que tirar uma foto e postar no meu Instagram. Era um trabalho para trabalhar a minha mente. Era um exercício para trabalhar a minha mente que eu consegui postar as fotos, consegui me libertar dessa crença limitante que me impedia de postar uma foto com uma careta, sorrindo, fazendo assim, fazendo qualquer coisa. Enquanto que pessoas fazem isso o tempo todo, né? As pessoas fazem isso o tempo todo, mas para mim era muito difícil. Então, eu tenho certeza que você tem coisas que você vê outras pessoas fazendo com naturalidade, mas que para você é muito difícil. Então, isso é uma crença. Ótimo. Então, você pode mudar ela treinando, né? Trabalhando a sua mente naquilo que você consegue de concreto identificar, porque tem coisas que não são tão concretas assim para você poder trabalhar. Eu já vou falar sobre isso, né? Então, por exemplo, se você identifica que é uma dificuldade sua falar, você tem dificuldade de falar na câmera, você vai treinar falar. Você vai treinar, 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 treinar. Por quê? O seu cérebro vai começar a ver que aquilo é um bicho de sete cabeças, né? Não é tão ruim assim, né? Aparecer mostrando a língua numa foto. Não é. Enfim, não é? Então, um bicho, né? É uma coisa que vai acabar com a tua vida, né? Porque você fez um vídeo com uma coleira, né? Então, você vai trabalhar isso. Muitos coachings, né? Muitas terapias falam sobre ressignificar. Então, são coisas que são mais difíceis de mudar. Por exemplo, o fato de você se considerar humilde. Por exemplo, ah, eu venho de uma família humilde, eu sou humilde, eu não vou passar por cima das pessoas e tudo mais. E aí, você pode fazer um trabalho de ressignificar. Então, você não vai eliminar aquela, a crença, mas você vai dar um novo significado pra ela, tá? Não vou entrar aqui em como você faz isso, porque são terapias e tudo mais, né? Você pode procurar uma pessoa, um treinador, um coach que ensina essa técnica de ressignificar. Eu só tô te mostrando um caminho, né? Que é o caminho de ressignificar. Eu vou manter aquela crença, mas com significado novo, ok? Então, isso é muito legal também. Existem outras maneiras. Existem maneiras de você eliminar crença. Existem técnicas pra você significar, pra você desbloquear, pra você adquirir novas crenças. Então, olha, eu tenho uma falha aqui, então eu preciso dessa nova crença aqui pra poder cobrir essa falha, tá? Tudo isso você vai encontrar nas terapias, você vai encontrar com as técnicas. O que eu estou mostrando aqui são os caminhos, né? O que existe, né? Bom, então, a solução, tudo isso que eu tô falando, né? Ó, você treinar uma coisa, você significar, você mudar, você desbloquear. O que é isso, na verdade? É um tipo de programação mental. Então, você tem que entender que o seu cérebro é como um computador. Quando você nasceu, as pessoas foram colocando um monte de coisa nesse computador. Um monte de informação. Desde quando você nasce, quando você é bebezinho. Ah, que bonitinho. Ah, que criança alegre. Ah, que teimoso. Ah, porque é teimoso. Ah, porque é isso. Então, tudo isso vai entrando na sua mente. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Todo esse monte de informação. E agora, quando você é adulto, que você precisa lidar com a realidade, que você tem seus objetivos e seus sonhos, tudo isso tá aqui na sua mente, né? Como eu falei, são as crenças e elas podem estar te bloqueando em algum ponto ou não. Então, você precisa entender que o seu cérebro, ele é programável. Ele é programável. Então, aquela ideia de que ah, eu sou assim e eu nunca vou mudar, isso é uma crença que você pode já riscar da tua lista. Não, você não é assim. Você está assim. E você pode mudar. Você pode mudar. Por quê? É possível programar a nossa mente. É possível treinar a nossa mente. É possível mudar a nossa mente. É possível adicionar novas informações. Então, a solução dos bloqueios mentais, das crenças limitantes, é você entender que é possível programar a sua mente para novas coisas, né? Então, o vídeo de hoje era basicamente para eu explicar essa questão da crença limitante, o que para mim foi muito importante quando eu consegui entender isso, essas coisas. Eu falo de uma maneira bem simples mesmo, porque eu acho que eu tinha dificuldade de entender inúmeros vídeos de coaching, de terapeutas, não que eles estão errados, porque eles estão muito mais avançados, na verdade, né? Eles têm um conhecimento mais avançado e para mim, que tinha uma limitação de entender esse assunto, eu comecei a entender de uma maneira mais simples, como essa aqui que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da minha coleira e espero que vocês deixem seus comentários, falem o que vocês acharam, o que eu poderia contar mais. Vai ter um vídeo, tá? Que eu vou postar, como eu falei para vocês, eu pratiquei o budismo por muitos anos e o budismo, quando eu estudo o desenvolvimento pessoal, quando eu estudo essas questões de coach, de terapeutas e tudo mais, de desenvolvimento pessoal, eu vejo que o budismo, ele já falava disso muito, né? Só que de uma maneira um pouco diferente. Então, eu vou gravar um vídeo sobre como foi praticar o budismo da Soka Gakkai por mais de 20 anos. Então, mais para frente aí, daqui a algum tempo, eu vou colocar esse vídeo aí para vocês sobre o budismo, tá bom? Então, é isso. Vocês podem deixar seus comentários, curtir, compartilhar, fazer o que quiserem.